Ai, já está quase na hora de eu ir preparar o jantar. Stacy, o que vocês estão fazendo aí em cima? A gente tá aqui, Barbie. Nós estamos aqui brincando, Barbie. Tomem banho que eu já vou preparar o jantar. Depois desçam. Tá bom. Tá. Vou começar fazendo um arroz bem soltinho, bem gostoso pra gente jantar. Depois vou fazer um ovinho bem frito. Hum, e uma salada. Ai, que delícia, meu ovo frito tá ficando. Hum, amo ovo frito. Uma delícia. Terminei de preparar o jantar. Tudo ficou muito delicioso. Prontinho, meninas. Pus a mesa. E agora eu vou buscar o jantar. Nossa, Barbie. Parece que tá tudo delicioso. Vem, Stacy. Logo jantar. Estou com muita fome. Já tô indo, Barbie. Ai, estou com muita fome. Ai, vou comer logo. Estou com muita fome. Eu vou sentar. Teffi, desce da cadeira, Teffi. Ai, Barbie. Tô com a barriga doendo. Ai, eu acho que eu comi demais. Agora vocês duas subam. Escovem os dentes que eu vou colocar vocês pra dormir. Barbie, pega o meu coelhinho pra mim dormir que eu vou deitar, tá bom? Sobe pra caminha que eu vou pegar. Oba! Tá, do baile. Boa noite. Boa noite. Dorme com os anjos, Chelsea. Agora, Stacy. Venha pra caminha. Tá bom, Barbie. Boa noite, meninas. Vou dormir. Vou subir e dormir. Boa noite, Stacy. Boa noite, Barbie. Meu beijo. Mua! E pode me dar nesse celular que está aí debaixo desse travesseiro que eu vi que você pegou escondido. Tem nada aqui não, Barbie? Tem sim. Olha aqui, ó. Já estou vendo. Pode me dar que eu vou apagar a luz. Você não vai me deixar no celular hoje. Aqui, meninas. Olha, ela tentando me enganar. Então, agora eu vou apagar a luz. Então, meninas. Já coloquei as duas pra dormir. Agora eu vou tomar o meu banho de banheira. Vem comigo. Ai, que delícia. Como esperei o dia todo pra este banho. Ai, que delícia. Ai, já tomei meu banho. Já coloquei o meu pijaminha. Agora eu vou colocar os meus cachorrinhos pra dormir. Dorme, Teve. Já tá na hora de dormir. Dormam vocês duas. Descansem. Ai, agora eu vou me deitar e descansar. Por isso que estou muito cansada. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina da noite. Boa noite, meninas. Beijo. Mua!